Ando no Brasil inteiro, cidades e capitais Visitando o meu nordeste, os troncos originais Vendo as matas de cacau e a floresta tropical Mas não tem coisa mais bela é rever a terra natal No nordeste brasileiro só se vê relevo e plantio Também vem mulher morena que parece até ser biquíno Vem, 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 vem morena Fica comigo na ponta do pé Vem, 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 vem morena Sentir o gosto do meu rapé Vem, 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 vem morena Fica comigo que a coisa é boa Vem, 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 vem morena Fica comigo, não fique à toa No nordeste brasileiro só se vê relevo e plantio Também vem mulher morena que parece até ser biquíno Vem, 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 vem morena Fica comigo na ponta do pé Vem, 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 vem morena Sentir o gosto do meu rapé Vem, 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 vem morena Fica comigo que a coisa é boa Vem, 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 vem morena Fica comigo, não fique à toa Vem, 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 vem morena Fica comigo que a coisa é boa Vem, 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 vem morena Fica comigo, não fique à toa Ficou Fica comigo Fica comigo Legenda Adriana Zanotto